A semana começou com o avanço das obras do camelódromo de Açailândia, o local que antes acumulava lixo, se tornará um importante espaço de comércio da cidade. Na terça, as obras de calçamento da Avenida João Castelo no Piquiá seguiam em ritmo acelerado. Na quarta, o trabalho não parou na erosão do bairro Laranjeiras, um grande sonho cada vez mais próximo da realidade. Na quinta, mais de 150 casais disseram-se no casamento comunitário, uma parceria da Prefeitura por meio da Secretaria de Assistência Social e Poder Judiciário. Na sexta, o trabalho seguiu na construção da nova ponte da Colônia, que facilitará muito a trafegabilidade naquela região. E no sábado, o entorno do mercado municipal foi preparado para receber asfalto, uma nova cara para esse setor. Prefeitura de Açailândia, compromisso com você!